Música A Companhia Teatral Acontece aborda a adoção de animais através de um espetáculo bem divertido que é baseado na obra Telhado de Gatos da escritora cearense Tiane Maia. Não sai daí que o Encena já começou. Música Os animais pularam do quintal de casa para a cama dos donos. E como não se apaixonar por esses companheiros? A Companhia de Teatro Acontece aborda a temática da adoção de animais, como também a posse responsável, através da peça Telhado de Gatos. Quem vai conversar mais com a gente sobre esse assunto é o Almeida Júnior. Ele é diretor do espetáculo e também diretor da Companhia Teatral Acontece, né? Perfeito. Obrigada por ter vindo ao Encena. Eu que agradeço pelo convite. Vocês são adotantes, né? Vocês têm vários animais em casa, se sensibilizaram com a causa animal. Foi por isso que nasceu a ideia de fazer esse espetáculo, abordando a posse responsável, o abandono de animais. Isso. A gente vem, ao longo do tempo, criando vários gatos, alguns cachorros de rua, que acabam chegando na nossa casa, né? O abandonado no meio da rua. E aí a gente se sensibilizou por essa causa, porque a gente vê muito animal abandonado no meio da rua. E uma das soluções para isso é a adoção responsável e também a castração desses animais para que não se multiplique tão rápido, né? Que isso traz a saúde para eles. E através da castração é que vem a nossa campanha. 30% da bilheteria do nosso espetáculo vai para a castração de animais de rua. Mas vocês abordam essa temática de uma forma bem lúdica, né? Não é daquela forma ruim, vamos dizer assim, né? É de uma forma bem tranquila, né? Para sensibilizar, mas também não deixar todo mundo triste nem revoltado, né? Vocês conseguiram dosar a mão. Como é que foi isso? Exatamente. E aí a gente pensando no futuro do nosso país, que são as crianças, a gente fez um espetáculo infantil, um espetáculo lúdico, bem divertido, bem gostoso, em que os gatos se divertem, né? E junto com a menina, que é a Tiane, que é o nome da autora, a gente passa a mensagem, uma mensagem super importante. A gente fez uma pré-estreia agora na segunda-feira do nosso teatro e tiveram alguns protetores de animais que se emocionaram com o espetáculo, se estabilizaram pela causa e se emocionaram mesmo. Vocês também dão vida aos animais, né? Dão voz, aliás, vocês dão voz a dois animais, é isso? Dois gatinhos no espetáculo? Isso. É o Noob e o Hannibal, né? São dois gatos que são cantores e aí eles não querem que ninguém descubra porque eles são gatos cantores e falantes, só que aí em cima do telhado dessa menina que é a Tiane, que é uma menina solitária, eles começam a cantar e ela descobre que os gatos cantam e falam, né? E assim ela tem uma grande ideia de fazer um concerto e esse concerto é para justamente ajudar na adoção de animais. Os espetáculos infantis são muito presentes na companhia? Esse é o primeiro espetáculo infantil do ano? Desse ano é, mas a gente sempre está montando espetáculo infantil, né? A gente já teve o casamento da Chapeuzinho Vermelho, com a nova abordagem da era da comunicação e da informática, a gente já teve a Gata Burralheira em uma linguagem mais voltada para o Nordeste, a Princesa Sem Torre, a gente teve vários espetáculos infantis porque a gente gosta de trabalhar com esse público, porque é um público super sincero. Se ele gosta, ele diz que gosta. Se ele não gosta, ele simplesmente isola o espetáculo. E isso é muito bom. No final, o carinho dessas crianças é a melhor coisa que a gente tem. E são essas crianças que vão propagar o teatro para os seus pais, para os seus amigos e eles que vão começar a propagar essa ideia da adoção. Quem compõe o elenco do Telhado de Gatos e também a equipe dos bastidores? Cenografia, figurino? Pronto. No elenco, nós temos a Reissa Menezes, que foi nossa ex-aluna do nosso curso e hoje é da Companhia de Atra Acontece. O Netsier, que também é o dramaturgista do espetáculo e também é ator. E o Lucas Gomes, que ele é nosso aluno do nosso curso de teatro e também está fazendo parte da Companhia. Na cenografia, eu estou na cenografia, juntamente com o Felício da Silva, que faz a arte gráfica do espetáculo. E também nós temos a ajuda da Cíci Macena, na orientação vocal. E as letras da música do Netsier, que também está no elenco. É uma equipe bem grande que a gente tem por trás. Verdade. A Companhia Teatral Acontece existe desde 2002. De lá para cá, já são quantos espetáculos? Ih, é meio difícil contabilizar, mas já são mais de 30 espetáculos. Porque a gente contabiliza tanto os espetáculos da Companhia, como os espetáculos dos nossos alunos e do nosso curso. E só de espetáculo dos nossos alunos, já são 24 espetáculos. E da Companhia, numa faixa de 10 a 15 por aí. Então, como você já disse, a maioria dos espetáculos são trabalhos de conclusão de curso. Isso, dos nossos alunos. Dos alunos. Isso. E aí a gente vai estar, na próxima semana, estreando mais dois espetáculos, que são desses nossos alunos do ano passado, que estão se formando esse ano. Que espetáculos são esses? É, além de uma peça infantil, que é do alto-ocearense Fernando Lira. E nós temos também Santo de Casa Não Faz Milagre, que foi escrito por um aluno do nosso curso, que é o Carlos Emanuel. E vocês também vão para o interior do Estado, né? Percorrem algumas cidades, ministrando oficinas, é isso? Isso. O nosso curso já foi para o interior do Estado, em vários municípios. E quando a gente vai para o interior do Estado, a gente conta com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado. Porque não tem como a gente chegar lá sem esse apoio financeiro, né? Então a gente já teve o Pires Ferreira, a gente já teve Baturité, tivemos também a Puiarés, Horizonte, Pacajus, aqui mais perto, e outras cidades também. Como é que a Companhia Teatral acontece e se mantém? A gente se mantém através do nosso curso, através de oficinas de teatro, de espetáculos, de campanhas financeiras. Então a gente tem várias formas de se manter, né? Vem buscando várias formas de se manter. E algumas vezes a gente também tem os nossos editais de cultura, que a gente também coloca, que às vezes é contemplado, às vezes não. Mas mesmo não sendo contemplado, a gente consegue se manter durante o ano. Quem deseja fazer um curso de teatro, não necessariamente que deseja seguir a carreira, né? Mas tem vontade de fazer um curso. Como é que faz? A Companhia fica no Monte Castelo, né? Isso. Vocês abrem inscrições todos os anos, como é que funciona? Pronto, a maioria das pessoas que procuram o curso de teatro são pessoas que querem desinibir, né? São pessoas tímidas e pessoas que querem melhorar a sua performance no trabalho. E aí o nosso curso todo ano abre em média três turmas de alunos. No caso, agora a gente vai abrir mais duas turmas de novos alunos, que vai iniciar no mês de abril, agora, próximo mês. E aí o curso funciona no nosso teatro, que é o Teatro Acontece, Escola Livre de Teatro, que fica no Monte Castelo, ali próximo ao Bom Preço da Bezerra de Menezes. E aí é só curtir a nossa página, Companhia Teatral Acontece, no Facebook, que a gente está sempre com informação, tanto de programação quanto de formação. O curso dura quanto tempo? São 11 meses de trabalho. Nós temos 5 meses, que é para as oficinas, e 6 meses para a montagem de espetáculo. Quanto custa? As mensalidades estão custando 100 reais mensal. É um investimento, né? Isso. Falando em custo, vale ressaltar que a peça que te traz hoje aqui, o telhado de gatos, é a parte da renda vai ser revertida para adotantes, para pessoas que têm ONGs, que cuidam desses animais, que resgatam animais de rua? Isso. 30% da bilheteria vai ser separado para poder doar para esses protetores de animais que estão pegando esses animais na rua, né, para ajudar na castração deles. E aí a Tia Animaia, que é a autora, ela vai nos ajudar a chegar nessas pessoas. E você é um protetor independente, a gente pode dizer? Ah, eu sou. Eu tenho hoje 21 gatos na minha casa e tenho dois cachorros que são todos de rua, que foram chegando, foram se aproximando, e aí conquistando o coração da gente, a gente não tem coragem de abandonar de jeito nenhum. Como é que a gente pode sensibilizar, então, as pessoas a fazerem o mesmo? Pois é, quando a pessoa conhece de perto o carinho de um gato ou de um cachorro, não tem como não se apaixonar, né? Qualquer pessoa que esteja necessitando de carinho, de companheirismo, né, o mesmo que não esteja precisando de companheirismo, eles são ótimos companheiros durante a sua vida e eles nunca te abandonam, mas os humanos abandonam eles, às vezes, infelizmente. E é um amor gratuito, né? É, totalmente gratuito, eles só querem mesmo o carinho, né, o cuidado e a atenção. E isso a gente tem muito pra dar. A peça dura quanto tempo? É, são 45 minutos. 45. Existem elementos lúdicos pra justamente prender a atenção da criança? Sim, existe. A gente trabalha muito com recurso de iluminação cênica, que chama a atenção, né? E às vezes tem, tem, no cenário, na nossa cenografia, a gente trabalha com alguns bonecos de pelúcia, né? Gatos de pelúcia, coisas que chamam a atenção. As cores do espetáculo, que ele é trabalhado mais dentro do rosa, né? Que é aquela coisa do infantil, da pureza, do amor, do carinho, né? Então a gente trabalha por essa linha também. E aí os atores que têm, assim, uma parte cômica muito interessante, que faz com que a criança se envolva, né? Se envolva com os personagens. E aí elas acabam gostando dos personagens e aí acabam levando essa ideia com elas. Eu queria que você fizesse o convite pra quem tá em casa, conferir o espetáculo Telhado de Gatos. Aquela câmera ali é sua. Pronto. Telhado de Gatos vai estar todos os domingos de abril, às 16 horas, no Teatro Acontece, Escola Livre de Teatro, que é na rua João Tomé 640, próximo ao Bom Preço, da Biserra de Menezes. Exceto no dia 10 de abril, que ele vai estar dentro da mostra Palco Giratório, do Sesc, que é uma mostra nacional. E aí o espetáculo foi convidado pra nesse dia estar apresentando no Teatro Sesc Iracema, às 16 horas, também. O restante de tudo é no Teatro Acontece. E aí vem o que o espetáculo é muito interessante. Eu indico. Obrigada pela entrevista. A gente quer que você retorne aqui ao Encena pra falar desses outros espetáculos. Ah, eu venho com certeza. Eu que agradeço, agradeço o convite e com certeza a gente vai estar aqui pra divulgar os outros espetáculos. Parabéns pelo trabalho. E o Encena de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação também nas redes sociais. Semana que vem a gente tá de volta. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti